Venedito de The Acolite, a primeira temporada dessa série aí de Star Wars acabou. Ih, quase, quase escapou já. Quase, quase. Que isso? Calma, enfim, dessa série de Star Wars acabou aí e agora a gente vai discutir aqui se valeu a pena ou não acompanhar esses oito episódios Marcelo Forlani, é isso aí. Pois é, e agora eu tô ficando na dúvida, caiu ou não caiu o pix da Disney aí? Ô amigo, de tanta gente que poderia cair, pra mim não caiu o pix da Disney, inclusive Alô, estou devendo cartão de crédito, vamos conversar aí aos bancos, por favor, Serasa, um beijo que eu tô precisando mesmo. Mas... Não, não, só pra explicar, por que a gente tá falando isso? Tem gente que fala assim, só porque a gente gosta das coisas de Star Wars, porque a gente é pago, a gente é vendido, caralho, não tem nada a ver, a gente não pode gostar de um negócio agora? Pois é, Marcelo Forlani, eu não tenho direito de gostar de Han Solo uma história em Star Wars. Não, não tem isso, isso eu não tenho. Viu, censura, censura no omelete, é assim que vocês veem o que acontece aqui dentro, se vocês soubessem ficariam enojados, já dizia aquele meme. Mas agora, não vamos falar de Han Solo, não vamos falar de Boba Fett, nem de especial de Natal de Star Wars, minha água, porra. Vamos falar de Acolyte, que terminou nesses oito episódios, dividindo a fanbase de Star Wars completamente, em uma temporada que na minha opinião foi muito inconstante, mas eu quero te ouvir. Foi, foi. É assim, vamos começar pelo histórico, inclusive fora das telas, né? A série começa com uma promessa de trazer uma discussão ali que mostra os Jedi não sendo os grandes heróis que a gente sempre acompanhou, que a gente sempre viu, por toda a saga de Skywalker. Certo. Certo? Então assim, o que acontece? A série começa cem anos antes do que a gente vê em episódio um. Então, ela tinha a promessa de trazer coisas novas, de expandir esse universo, ia falar da alta república. Falou. Falou, cumpriu, isso cumpriu, sim. E principalmente mostrar que os Jedi não, talvez não fossem, não eram esses heróis que a gente sempre viu, que a gente sempre venerou. A gente fala assim, puta, esses caras são os fodões, são os heróis do universo de Star Wars. Ok. Total. Mas é também aquela frase, né? Nem todos os Jedi, mas sempre um Jedi? Será? Foi o caso de Acolyte, porque eu acho que das coisas que Acolyte trouxe e que tem dividido opinião, e isso tem dividido muito a opinião, eu acho que a questão dos Jedi foi uma das melhores. Por quê? Porque fez questão de mostrar que um certo núcleo dos Jedi, alguns dos cavaleiros Jedi, interpretavam os códigos da Ordem Jedi e também o patamar que a Ordem se encontrava naquele momento galáctico, de uma forma que prejudicaria outras pessoas, outras religiões, outros credos. E isso é uma visão que a gente não tem apenas em Star Wars ou em outros elementos fantásticos. A gente tem no nosso mundo também. Sim. Dada a história humana, já vimos várias vezes religiões que estavam por cima, de certa forma, e ao impor a sua ideologia, acabavam prejudicando ou exterminando outros credos. Sim. E isso, naturalmente, poderia acontecer em uma galáxia muito, muito distante também. Foi o que aconteceu com os Sith, apesar dos Sith serem uma religião completamente deturpada, maligna e usuária do lado sombrio. Mas o que a gente vê em The Acolyte... Segundo Jedi. Segundo Jedi, segundo Jedi. Não, 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 porra, Sith não. Vamos passar pano pra Sith não. Aqui a gente não passa pano pra Sith. Eu vou trazer o meu nome aqui no sobrenome João Jedi. Jedi. Exatamente. Mas eu acho que a autocrítica da Ordem Jedi, pelo menos, foi um ponto legal, principalmente nos últimos episódios. A gente teve no papel da Venestra Raw uma Mestre Jedi... Só uma coisa rapidinha aqui, ó. É vermelho, tá? É vermelho. Pois é, é vermelho. Mas aqui também tem, ó, tem açúcar, tá? Aqui tem Luke Skywalker... Tá malhando o braço, hein? Vamos focar no veredito, Paulani, pelo amor de Deus. Ó quem desvia aqui, ó. Ó quem desvia. Então, a gente tem no papel da Venestra Raw... Uma... Volta aqui, namorado. Volta aqui. Fecha em mim. Deixa ele rir aqui. A gente tem no papel da Venestra Raw uma Mestre Jedi que está presa pela burocracia da Ordem Jedi do templo e também pela burocracia que o Senado tá começando a impor neles, né? Certo. Porque o Senado percebe que os Jedi são um poder sem fiscalização. E o senador Raincourt, que a gente vê nos últimos episódios de Acolyte, menciona a forma dos Jedi verem a força e o seu credo através da ausência de emoção e apenas a razão, poderia provocar um conflito galáctico. Poderia provocar até mesmo o extermínio dos próprios Jedi e o fim da República. E é o que temos na saga Skywalker. O Anakin Skywalker surta porque ele tem que seguir um credo em onde ele é proibido de amar, de ter apego, de estar emocionalmente conectado a alguém, que é a Padme Amidala, né? Então, essa discussão eu achei muito interessante. Eu achei interessante ver como os Jedi no papel do Mestre Sol, por exemplo, estavam cegos através da arrogância de acreditar que o fato deles serem os protetores, os guardiões da paz e da justiça, era algo tão intrínseco à Ordem Jedi, ao ponto dele simplesmente ignorar que outras religiões ou credos poderiam ter abordagens diferentes, mas não necessariamente serem más, ao ponto dele achar que o fato de terem as crianças num covem de bruxas eram voltadas para o sacrifício, para o lado sombrio, para formas não naturais de uso da força. E pra isso era a missão deles, sabe? Então, isso pra mim é um ponto positivo da série, eu sei que tem muita gente que não gostou, mas eu gostei muito dessa discussão. É um pouco de medo do desconhecido, né? É, mas não é, porque ao mesmo tempo eles sabem o que tá acontecendo ali, mas eles não conseguem provar. Sim, sim, verdade. Então, nessa ignorância, ele acaba fazendo, ele e os quatro Jedi que estavam ali, tipo, eles acabam, três Jedi e um padawan, na verdade, né? Sim, sim. Acabam fazendo uma cagada. Porra, porra. E pagam por isso. De uma forma que a gente começa, inclusive, o primeiro episódio numa das maiores cagadas, que é matar a Carrie Ann Moss logo no primeiro episódio. Ela, cara, era um dos grandes chamarizes pra trazer um público diferente, novo, né? Os fãs de Matrix e tudo mais pra acompanhar a série. E ela morre logo no primeiro episódio numa luta, cara, que se você pensar... Meu, ela era uma Mestre Jedi fodida. A gente vê isso no episódio cinco, seis? Seis. Seis. Que é o do flashback. Sete. Sete, isso, sete. A gente vê isso no episódio sete, que é aquele do flashback. Como ela era fodona, tipo, a gente vê na própria luta. E, cara, ela é morta por uma menina que parou no meio do treinamento dela com umas faquinhas. Sim. Ali ela já tava treinando... Não dou uma sapando pra isso, não, tá? Mas ali ela já tava treinando com o Sif. Ela treinou, mas ela abandonou também. É verdade. Ela já tava treinando, ela já tava treinando. Sim, sim, sim. Mas eu não quero passar pano pra isso, porque a morte da Carrie Ann Moss, de início, especialmente nas análises aqui no Omelette e também lá no Diário Rebelde, eu entendia que isso ia desembocar de alguma forma maior lá na frente, né? Que foi com os flashbacks. Mas eu achei que ainda não foi suficiente a gente só ter a Carrie Ann Moss nos flashbacks. A gente podia ter tido ela com mais episódios no decorrer da temporada. É, a Mestre de Dada, ela aparece mais. Sim. Só que, assim, o papel dela é muito pequeno. E, assim, o problema... O potencial da atriz... O potencial como um todo da série. O problema, cara, eu fui vendo esses personagens todos caindo um a um sem eu conseguir ter carinho por eles. É, sem se importar, né? Se eu queria ter mais. Eu não me importei tanto com aquelas mortes. É, é verdade. Sabe, esse que é o grande problema. Cara, ele morre Jedi para cacete nessa série. Eu acho que a única morte que eu me importo mesmo é a da Jackie. Que é a personagem da Daphne King. Sim. Porque a gente teve um momento de se relacionar com ela. Ela interage muito mais com a protagonista, com a Osha. A gente vê o relacionamento dela com o Mestre Sol. Quase um relacionamento parelho ali entre a Osha e o Sol e a Jackie e o Sol, né? Ele teve essas duas padawans nesse momento. E a Jackie era uma personagem excelente. Sim. Ela era quase uma açoca desse período, né? Ela luta, inclusive, como açoca nesse período contra o estranho, né? Contra o Kuaimi. É. E aí a gente entra num dos problemas que eu vejo. Que é, cara, eles parece que não conseguiram colocar um patamar sobre o poder de cada personagem. Uhum. A gente vê no primeiro episódio a Osha dando um pau na Mestre Indara. A ponto de matá-la. Sim. No episódio 5, quando a... Enfim, não lembro qual é o número do episódio. A Jackie. A Jackie pega e ela consegue estar, em alguns momentos, pau a pau com o estranho. Sim. E com a May também. E com a May. Sai na porrada com ela e segura ela. É. Tipo... O balanço de poder, né? Cara, ela é uma padawana ainda. É. O balanço de poder ficou muito desequilibrado na série. Realmente. É. Eles... Tipo, beleza. As lutas são boas. Eu gosto das lutas. Uhum. Em geral da série. Mas eu acho que eles não conseguiram balancear. Não conseguiram falar. Ó, esse aqui é o mais fodão. Esse aqui é o segundo. Esse aqui é o terceiro. E parece que tem horas que... É isso. Quem tá aí embaixo consegue empatar. Um cara que consegue, cara, matar cinco de uma vez só. Sim. Total. E aí é o grosso das más decisões que a Colite tem. Porque, claro, houveram algumas questões a nível de edição. Né? A gente teve questões técnicas, no caso. A edição de a Colite é muito truncada. A gente tem muitos cortes em cima da hora. Onde a gente não sabe absorver o que a gente viu, sabe? A gente não tem esse período ali, enquanto assiste a Colite, pra absorver o que a gente tá assistindo. Que por mais, às vezes, que seja simplista, e é muito simplista o roteiro de a Colite, o que não vejo como um problema enorme, mas sim um probleminha. Porque eu acho que a Colite foi feita para outros públicos. Eu acho que a Colite foi feita pra tentar resgatar um texto de Star Wars que é muito mais simples e shakesperiano. Que é o caso do episódio 1, Ameaça Fantasma, por exemplo. São aqueles diálogos muito diretos, muito óbvios, né? A gente tem isso totalmente ali no início da trilogia prequel. Tá tudo bem. Mas hoje eu acho que não conecta mais comigo, sabe? Não funciona mais pra mim. Mas funcionou pra outros públicos. Eu sei gente, pessoas, fãs até, que são inscritos no meu canal, estão nas redes, vieram conversar comigo e dizer que gostaram de a Colite. Mas pelo menos pra mim, essas coisas acabaram no todo, né? Depois que a gente assiste todos os oito episódios, não funcionando. E eu acho que a outra coisa que eu queria puxar com isso, dessas más decisões, é o potencial que a Colite tinha de explorar o lado sombrio e a gente ter apenas a visão do Jedi. A visão do Jedi que a gente teve foi interessante. Mas eu acho que faltou a gente ver mais do lado sombrio, faltou a gente ver mais do Sith. O mistério da morte das bruxas ficou muito, muito mal construído como o grande mistério da temporada. Acabou sendo algo óbvio que a gente previu logo no início e demorou muito de emplacar, sabe? Demorou muito deles trazerem. Havia vezes que o Mestre Sol ia contar o mistério e uma luz acendia e ele não ia contar. Caiu o negócio e ele parava de falar. Ele falava, ó, na volta a gente conversa, sabe? Na volta a gente compra. Era isso, entendeu? E a gente já ficava agoniado, o público já ficava agoniado com isso. Eu quero saber o mistério, por que ele tá sendo interrompido tanto e não contava, entendeu? E isso... Uma coisa muito escubidu, né? Não, muito escubidu, muito escubidu, entendeu? Realmente, assim, eu sempre vou ter uma abordagem otimista pra Star Wars. Sempre. Sempre vou exaltar as coisas boas do que eu consumo de Star Wars. Mas a gente tem que trazer as coisas ruins também. E, infelizmente, pra mim, a Colite acabou não conectando nesse sentido. Foi até o que eu falei nas primeiras impressões que a gente trouxe aqui no Omelete e no Diário Rebelde. Quando eu mencionei de ter visto os quatro episódios antes, eu falei, vamos manter as expectativas abaixadas e acompanhar a viagem. Quando você fala isso, quer dizer que você gostou totalmente do que viu, sabe? Sim. Então, tipo... Agora, vamos falar de uma outra coisa, né? Teve nessa série um problema muito grande que foi um bom review gigantesco de pessoas que achavam que, por a gente estar falando de duas protagonistas negras, filhas de duas mulheres... Showrunner lésbica. Showrunner... Cara, a galera já saiu do não vou gostar. Isso não é pra mim. Sem nem assistir. É Wookie. Cultura Wookie. Wookie? Cultura Wookie. É. Essa série é cultura Wookie. Aí eu falava, mas tem Wookie mesmo. Tem. Tem Wookie. Olha o Kelnaka ali. Isso... A gente tem que lembrar, sim, desse bom review. Tem muita gente que tá dizendo que isso fala a qualidade da série e não sei o que lá, mas não. Isso veio de antes da série estrear. Sim. Então, quer dizer, cara, se você não gostou, você tem todo o direito de não gostar, mas assista e tira suas conclusões. Que foi o que a gente fez. Não vai sair e falar assim, não, isso é uma bosta. Até porque, cara, eu não achei tão bosta assim. Principalmente, a gente já falou aqui, o episódio 8, eu acho que ele termina de um jeito muito legal, dando esperança do que pode vir caso a série seja renovada para uma nova segunda temporada. É, tem gente que tá torcendo para não ser. Eu acho que pode ser, sim. Gostaria que fosse porque eu quero essas pontas soltas amarradas, mas eu gostaria que um novo time de roteiristas entrasse aí para a jogada. Não precisa substituir a showrunner, sabe? Não precisa a direção. Acho que isso é um acerto. Eu acho que desde que a Leslie Herland não dirija, cara, que ela dirige mal pra caramba. É, então, não precisa. Os primeiros episódios foram dirigidos por ela. E não foi tão legal, tá? A história ficou truncada. O ritmo de edição que a gente mencionou aqui, inclusive, muito em cima da hora. A gente não tinha como absorver o que acontecia em tela. Já o Kogonaga, me ajuda aí. É o do episódio 3 e do 7, né? Já ele, pô, mandou muito bem. Mas se tiver um novo time de roteiristas para trazer a Colite, não necessariamente uma sala enorme de roteiristas, como foi feito, mas pelo menos uma equipe, sei lá, supervisionada pelo Dave Filoni, talvez, que pelo menos consiga conduzir. Eu imagino que como diretor criativo ele tá cuidando de tudo, não? Especialmente agora. Especialmente agora. Antes... Ah, mas isso já tava antes. Antes, é. Já tá rolando. A Colite é uma série filha da pandemia, né? Tá bom. É até algo que o Romariz pontua bastante. Então, por causa disso, o Filoni, ele até tava envolvido, mas perando mútil, né? Agora, com o Filoni à frente, não tô querendo botar tudo nas costas dele, tá? Mas eu acho que em Star Wars, nesse momento, falta uma visão criativa única pra guiar a saga. Sim. Que era o que a gente tinha com o George Lucas. A gente podia até, às vezes, discordar das decisões de George Lucas. Mas não tinha como a gente dizer que era uma bagunça. Sim. Porque era tudo do criador. É o Lucas, é o Kevin Feige na Marvel, é o que o James Gunn deve fazer agora lá no ECU. Sim. Então, falta isso. E aí, então, deixa com o Dave Filoni, sabe? Deixa a visão única do todo pro Dave Filoni. E ele que conduz através de showrunners, diretores, roteiristas, pra construir as melhores histórias da melhor forma possível. Infelizmente, com a Colite, pra mim, na primeira temporada, não foi dessa forma. Eu sempre mantive as expectativas, tanto na medida, pra série, e agora acho que eu já vou emendar meus ovos, tá? Vamos lá, vamos lá. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Então, assim, eu sempre mantive as expectativas na medida, pra a Colite, mas as decisões de roteiro, algumas não me agradaram. Eu gostei muito do Kwameer. Pra mim, o Sif, né? Ou sabe lá, Deus, se ele é um Sif, é um cavaleiro de Ren. Pra mim, ele é a melhor coisa da série, sabe? Ele... E não só de personagem, de caráter, mas, cara, o visual dele é muito foda. Sim, o visual é foda. Esse capacete dele é foda. A luta dele é foda, o conceito dele. É um cavaleiro dele também. Aham, sabe. Ele divide em dois. Sim, e o braço dele eu quero conseguir na academia. Sem suco, o braço dele eu quero conseguir na academia, tá? É isso. Mas, pelos tropeços de a Colite em uma história que tinha muito potencial e foi, pra mim, infelizmente, desperdiçada, são dois ovos, tá? Dois? Dois ovos. Dois ovos pra Colite, infelizmente. É, não, é... É isso, velho. Eu acho que a gente tem que seguir em frente, entendeu? O Forlani vai dar mais, hein? O Forlani vai dar mais. Cara, eu me diverti, tipo, eu assisti junto com o Theo e com a Alice. Não, desculpa, a Alice não assistiu isso daqui. Eu fui junto com o Theo. Tava ontem conversando com o meu dentista, que é mega fã de Star Wars também. Ele falou, tava esperando o filho voltar das férias, tal, pra eles assistirem os últimos episódios de ontem. E eles estavam gostando também da série. É a questão do público, né? É isso, cara. De se adequar com o público. Eu acho que, pra mim, são três ovos. Cara, é uma série boa. Eu acho que, realmente, ela não tá acima de um patamar, cara, do que a gente quer. Sim. Tipo, três é bom. Não, eu não acho que ela tá abaixo disso, assim. Eu acho que tem muitas coisas boas, mas é lógico. O que a gente tem na nossa cabeça, o que a gente quer sempre é mais. A gente sempre tem essa expectativa de que vai ser uma coisa muito mais foda. E, infelizmente, ela deixa muitas coisas a desejar. Exato. Mas eu acho que a gente tem... Enquanto, ao mesmo tempo, você tem o personagem do Basil lá, né? Aquele rastreador, que é uma coisa feita pra crianças. Você tem o... como que chama o robozinho lá? O Pip. O Pip. Também é uma coisa feita pra crianças, né? Tipo, Star Wars é feito pra crianças de 12 anos. O George Lucas sempre falava isso. A gente tem lutas muito boas. A gente tem situações muito boas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também umas... Respostas, algumas saídas muito infantilizadas, muito fáceis. Que perdem. Tipo, aí deixa... Nós que fomos crianças de 12 anos, fazemos assim... Puta, podia ser melhor isso daqui. Podia ter se conectado mais comigo, né? É. Acabou não conectando, pelo menos comigo. Mas tem muita coisa boa, cara. É. Tipo, eu gosto do jeito como a Oxa e a May constroem... Constroem... Hã? Não faltou a gente falar disso, mas continue. Desculpe. Como elas têm... Cada uma tem o seu arco e como elas se invertem. Uhum. Né? Elas fazem isso daqui. Em relação ao primeiro e último episódio, elas viram. Então, eu até falei isso daqui no episódio... Na nossa análise do episódio 8. Isso. Eu gostaria que as duas terminassem juntas. Não separadas. Eu queria que uma morresse. Eu não aguentava mais a Gêmeas. Mas eu não gostei da Gêmeas. Eu não gostei. Eu achava a dinâmica Ruth e Raquel ali chata. Quando a série ia pra elas, eu... Sabe? Sim. Mas aí, quando a série foi pro Kwaimi com a Oxa... Sim. Legal. Legal. Foda. Kwaimi, melhor coisa novamente. Com a Oxa não. Com a May. Não, com a Oxa mesmo. Com a Oxa. Com a Oxa. Aí, ó. Tá certo. Mas eu não gostei deles terminarem de casal. Sim. Eu não gostei do casalzinho. Isso eu não gostei. Foi a Leslie Hedler que falou que se inspirou em Ray e Kylo. Pra mim, essa foi uma das piores... As decisões que poderia ter tido, tá? Não vamos, não vamos. Gente, pelo amor de Deus. Não, não. Pega outra referência aí. Por favor, sei lá, Romeu e Julieta. Pega Frenemies. Mas, não, não, não. Então, pra mim, não gostei disso. A Gêmeas, eu não gostei também da dinâmica Ruth e Raquel. Podia ter matado uma. E o quinto episódio, o duelo, foi a parte que eu mais me empolguei com a série. Foi onde eu soltei fogo de artifício vendo aquele duelo. Então, pra mim, curti pra caramba. Eu gosto mais da batalha do episódio 8. Do Sol contra o Quaimir. O Sol e o Quaimir. É boa, é boa. Tigre e o Dragão. Aí, ó. Tigre e o Dragão pra cacete. Tigre e o Dragão pra cacete. Mas, enfim. Pra mim, com altos e baixos, a Colette terminou abaixo da média. É isso. Tudo bem. Tudo bem, né? Tudo bem. Agora, a gente esperar como é que vai ser. Skeleton Crew? Mas e aí? Você vai querer matar a segunda temporada ou não? Eu quero. Quero. Mostrou o Darth Plagueis, então puxa o band-aid logo, sabe? Tá bom. Explica o Darth Plagueis, o Sábio, olha aí, o nosso mundo favorito. O que mais que vem, então, de Star Wars por aí? Mestre Yoda, né? Bota o Mestre Yoda de novo. Vem aí, Skeleton Crew. A gente vai ter o filme Mandalorian Grogu. Certo. Ano que vem, ano da segunda temporada. E é sair mesmo. Ah, meu Deus do céu. Ano da segunda temporada, pelo amor de Deus, vem com tudo. Vem, 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 vem pra gente gostar e amar Star Wars. Não, mas, olha aí. Star Wars não morreu. A Colette não mata Star Wars. A Colette mata apenas o seu gosto por A Colette. Tá bom? Se você não gostou de A Colette. Então, Star Wars não morreu. Star Wars tá mais vivo do que nunca. Enquanto houver fãs que amem e falem sobre isso. É isto.